Vamos ver aqui os números da Klabin, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui base anual, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 13,6% de 4.400.000 para 4.998.000. Resultado bruto cresceu 48,8%, lucro operacional 92,3% a mais e lucro do período 178,2% a mais aqui de 258.302 para 718.588. Margem bruta cresceu 9,17pp de 29,62% para 38,80%, margem operacional ganhou 9,99pp e a margem líquida de 5,87% para 14,38% ganhou de 8,51pp. Tudo certo, tudo bom por aqui. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 1% de 4.948.000 para 4.998.000. Resultado bruto cresceu 16,3%, lucro operacional 22,3% a mais e o lucro do período 148,5% a mais de 289.200 para 718.588. Margem bruta cresceu também 5,11pp, margem operacional 4,26pp a mais e a margem líquida 8,53pp de 35,84% para 14,38%. Números fortes aí, tabelando aqui, tudo variação positiva, hein? Vamos ver detalhes na DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24. A receita subiu 13,6% e os custos baixaram aqui, menos 1,2%. Muito bom ganho de receita, redução de custos. Como isso, fechou um resultado bruto, 48,8% maior de 1,303.000 para 1,939.000. Com as despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, elas aumentaram 7,5%. Fechou o resultado operacional 92,3% maior de 634.678 para 1,220.000. Muito bom aqui, ganho de 585.500. Resultado financeiro líquido aqui, apesar de ter aumentado aqui despesas financeiras maiores, 24,1% maior. Porém aí, com um resultado operacional bem maior na proporção aí, acabou ficando mais interessante, hein? Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 309.847 para 817.170, ganho de 163,7%. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o lucro aqui, 3T23, 244.579 para 729.000. Ganho de 198,1%, atribuído aos sócios, ganhou 178,2%. D-258.302 para 700 e 18.588. Muito bom, tudo certo aí. Ganho de receita, redução aí nos custos, lucro operacional muito bom, tudo certo por aqui. Vamos ver alguns indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses. R$0,33 o valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,38, KLBN4. E o PL está em 13,11, PL aí um pouquinho acima de 10. Eu costumo mencionar que eu acho mais interessante um PL aí nos 10, abaixo de 10. Mas sempre observar aí os padrões das empresas, né? Histórico aí de indicadores. Então, aí acaba sendo um pouco mais pessoal, né? E o PSR está em 1,43, um PSR ok aí, quanto mais perto de um aí melhor. E o PVP aqui 2,71, estamos pagando R$4,38 por uma ação que vale R$1,62, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, não está com desconto, estamos pagando 171% a mais, múltiplo aqui 2,71. E o retorno aqui está bom, 20,7%, retorno sobre o patrimônio líquido acima de 15%, ok aí. Valor de mercado 27,066,000 com dividendos 4,3% nos últimos 12 meses. E alavancagem considerando uma dívida líquida de 28,942,000 com resultado operacional. Nos últimos 12 meses, 4,085,000 está em 7,1 vezes aqui, um pouco elevado na minha opinião. Só que desde que ela continue aí entregando bons resultados, com a receita crescendo, obviamente, né? Então, ok aí. Novamente aí, sempre observar média histórica aí dos números das empresas. Algumas empresas são mais alavancadas do que outras. E pelo patrimônio líquido está em 289,7%, observando aqui, dívida líquida de 28,942,000 com um patrimônio líquido de 9,989,000. Então, aqui também realmente alavancagem bastante elevada aí. Vamos ver aqui no comecinho do ano. Vamos lá. A ação está ganhando 10,35%. Abriu o ano lá em 3,96 e agora está aqui nos 4,37KLBN4. Então, está ganhando aí 10%. Observando, nos últimos 12 meses, ela vem ganhando 7,9%. Saindo lá dos 4,05 aqui para os 4,37. Observando por aqui também. Lá no comecinho, em 2024, estava lá nos 3,80. Saltou aqui, hein? Chegou lá nas máximas 4,60. Agora está tentando voltar, hein? Está saltando bastante aqui com os resultados. Vamos ver mais alguns números aqui. Então, é importante ver aí os números acumulados também, né? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 2,3% de 4,400,000 para 4,500,000. E o lucro subiu 144,2% de 258,302 para 630,656, margens aqui 5,9 para 14%. No 1T24, a receita reduziu 1,6% para 4,429,000. E o lucro reduziu 32,5% para 425,524, margem 9,6%. No 2T24, a receita subiu 11,7% para 4,948,000. E o lucro reduziu 32% para 289,200, margem 5,8%. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui nos últimos 9 meses aí, 2024, comparando com os 9 meses 2023, janeiro a 30 de setembro, a receita acumula alta aqui de 6,3% de 13,523,000 para 14,377,000. E o lucro baixa de 30,6% de 2,063,000 para 1,433,000. Então, apesar da baixa aí no lucro, a receita vem crescendo, hein? Margem de 15,3%. Olha aqui na margem para 10%. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também no acumulado, comparando com o ano completo 2023, a receita acumula alta de 4,7% de 18,023,000 para 18,877,000. E o lucro aqui acumula uma queda de 23,4% de 2,694,000 para 2,063,000. Margem aqui de 14,9% para 10,9%. Então, olha aí do mercado, né? Economia nacional, economia global aí também, juros aumentando para ver aí como é que está. A questão é da recessão, né? Os demores de recessão aí também e ver se a China melhora para impulsionar aí o crescimento da Klabin. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.